Eu estou simplesmente sem palavras com esse lançamento, olha só, que correia mais linda! Essa aqui é a nova correia da Lacoste, ela tem o alto relevo da marca e a logo do Jacarezinho. E aqui, gente, olha, tem um alto relevo do Jacarezinho, tá vendo? É tipo como se fosse uma pele de jacaré aqui na correia toda. E ela está simplesmente linda demais e a gente colocou com umas estampas lindíssimas, olha só, gente, essa aqui do fundo verde, do fundo mais escuro. Então, está uma estampa mais linda que a outra, ela é na solinha um pouco mais alta, olha só. E a sola, ela é no PVC com expandido, com a qualidade, assim, premium, olha isso aqui. Então, assim, ó, o transfer bem batidinho, isso aqui é no transfer digital, tá, gente? Então, é aí, ó, dura por muito tempo e vai estar disponível para vocês na pronta entrega uma estampa mais linda que a outra, tá? Eu vou soltar as fotos aqui. Com certeza vai esgotar rapidinho. E aí, ó, tá?